Eu quero mandar essa música ao meu amigo Zé Quirinha, Dona Maria Rodrigues Santana No sítio Jacaré, na fazenda São José No município de Agostelas, lá no Pernambu Querida, nós não porto mais tanta solidão Me esqueça de uma vez, por todas, minha engravidão Ninguém no mundo sente as dores que eu estou sentindo Reconheci meu erro, estou lhe pedindo Dê mais uma chance pro meu coração Querida, sei que lhe traí por causa de alguém Quem sabe se você um dia não errou também Entenda de uma vez, por todas, é comum errar Se o erro é humano, queira perdoar Pois quem não perdoa, não ama ninguém Quero mandar um abraço ao padre Dede Moino Já que lá de Quitéria, lá na fazenda Sossego Na Serra dos Meninos, no município das Águas Veras Querida, estou arrependido por tudo que fiz Agora eu quero ouvir de você A voz do perdão Se houver entre nós, reconciliação A gente se entende e volta a ser feliz Meus braços ainda me esperam Se você quiser Pergunte pra o seu coração Se ainda me quer Tentei enganar a mim mesmo Mas não houve jeito Que essa máquina humana que trago no peito Não quer que eu goste de outra mulher Quero lembrar o meu pai, o velho senhor Laurinho Lá na Serra dos Meninos, no município das Águas Veras Perda muito aquele abração O seu filho, mano, é Laurinho